Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, o Upan está de volta, o ladrão que roubou não só nossos corações, mas também todo o nosso tempo para poder assistir a série, agora vai encarar um novo desafio. Vulnerabilidade, coisas do passado, relação com a família e claro, roubos sensacionais. Agora que ele está mais conhecido, sua situação de se manter nas sombras fica difícil, mas afinal de contas, qual é a história? Tinha necessidade de uma terceira temporada? Valeu a pena esperar? Vale a pena dar uma conferida? Após a vida, eu conto, não sai daí. Lupan, parte 3. A série foi criada por George Kay. Quando foi anunciada a terceira temporada, eu achei que não tinha necessidade. Acredito que a ideia do criador eram apenas duas partes, essa questão da vingança dele pela morte do pai. Tal como La Casa de Papel, a série conquistou muitos fãs e aí a Netflix bancou mais uma temporada. Conta da genialidade dos roubos, mesmo com coisas que você precisa suspender a descrença. E também, claro, o carisma do Omar sai. No entanto, o George Kay repete os mesmos elementos que fizeram sucesso nas duas temporadas. Tenta explorar mais o passado do protagonista, referente a traumas, família, toda a influência que também ajudou a permanecer nesse mundo de roubo. Seus medos, suas habilidades e sua inspiração no personagem Arsene Lupiné. Aqui tem espaço para discutir a questão do abandono, se o Arsene é um criminoso ou um herói. Tem uma cena aqui que me lembrou muito da Casa de Papel. E aqui tem coisas mais coerentes. O roteiro sabe o que quer, não achei que se perde e tenta resolver pontas soltas. Claro, preparando para uma parte 4. Temos flashbacks, vemos tudo que o Arsene passou e a ameaça à espreita, não só D, quanto da família. A polícia não tem tanto destaque assim. Um ou outro episódio. Alguns pontos me incomodaram na série. Mesmo algumas coisas mais coesas, outros pontos eram para ser mais aprofundados. Por que eu estou falando isso? A questão da identidade do ladrão. A Sane está num dilema. Ou fica solitário, levando uma vida de esquemas de luxo, ou se sacrifica. E quem sabe assim reconquista a confiança de Clé e Raul. Agora que o ladrão é uma figura pública, a Sane vai precisar dar um jeito de ser esquecido pela França. Talvez seus disfarces não funcionem mais como antigamente. E aqui chega a questão que me incomodou. Se muita gente sabe quem é o Arsene, como ele passa despercebido pelos lugares com seus disfarces? E até sem disfarce? Não tem câmera? Nas ruas? Becos? Tem uma cena no primeiro episódio que eu achei sem sentido nenhum. Fazia parte do plano dele. Mas caramba, ninguém tirou uma foto? O cara é tão querido, alguém na rua deve reconhecer. O George K. não quer criar nada muito mirabolante. Um pote atrás do outro, mesmo abordando temas interessantes. Eu faço elogios também à fotografia. Planos de Paris, parece que investiram legal aqui. Uma cena num hotel, com um gramado lindíssimo, um labirinto. Que pena que não é tão explorado. Os disfarces mais elaborados, a tecnologia. Que quer dizer, só funciona quando o roteiro convém. O protagonista entrando emaranhado de confusões. Você vê bons movimentos de câmera. A cor laranja sempre presente. Os novos personagens eu não achei tão interessantes. O ritmo é bom, tem mais episódios. Aí o final deixa um gancho bem legal para alguma coisa que pode ser aproveitada. Na situação que o Arsane está. Família vulnerável, um inimigo ressurgindo. O Arsane, já adiantei, ele é muito bom e é carismático. Charmoso, elegante. Tem essa pinta mesmo de Robin Hood. Mas aqui está mais vulnerável. Questões do passado, vem à tona. Isso dele se esconder das pessoas. Ter que mudar a identidade toda hora. E temor pelas pessoas que cercam ele. A Ludivine Sagner tem mais destaque também. A mesma coisa que eu coloco para o Arsane, eu aplico para ela. Como ela era mulher do ladrão. Acho que poderiam ter investido mais nessa questão. Como que isso afeta as pessoas que não tem nada a ver. No momento ela está sendo vista. Depois ela é completamente esquecida. Sei lá. Essa questão da fama não é bem organizada aqui. Agora, ela e o filho Raul correm perigo. Torci para que ela e o Arsane se entendessem finalmente. E a família entra nesse dilema. É melhor fugir ou encarar a justiça? E não podem pensar muito. Tem gente perigosa atrás deles. O Arsane roubou algo valioso. O Solfini Gerhabi, como eu falei. A polícia não tem tanto destaque assim. Eu acho que poderiam ter feito com ele algo parecido com a Murilo. E o professor da Casa de Papel. A autoridade questionar o próprio trabalho. Até mesmo ajudar o Arsane nas fugas. Esse tipo de antagonismo que acaba sendo bom e funciona para o protagonista. Em resumo, Lupin parte 3 é uma série que é mais do mesmo. Tenta pegar carona para explorar o passado do protagonista. Apresenta planos mirabolantes. Algumas coisas fazem sentido, outras não. Incomodou a questão da identidade dele. A entrada dos personagens novos é fraca. O George Kane não se arrisca muito. Talvez por medo de sair muito do que fez sucesso. Ou também para não levar a um cancelamento da série daqui a uns dois anos. Acho que foi mais uma questão de falta de ousadia. O que segura é o jogo de gato e rato. E o Omar sai, que é sensacional. É um ótimo ator. Produção bem mais caprichada. Movimentos de câmera, explorando Paris, que é quase uma personagem. Os figurinos, os locais das cenas. O roteiro é mais coeso e tentam resolver pontas soltas. Deixando um gancho para a próxima temporada. Ainda não foi confirmado nada. Estou gravando esse vídeo e nada foi anunciado. Comenta aí se você assistiu o Lupin parte 3. Gostou? Não gostou? E por quê? Você é fã do personagem? Já leu os livros? Aproveita também e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe também. Mais dois vídeos aqui do lado. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.